Hoje, a gente tem um fato que aconteceu agora há pouco aqui em Cascavel, que chamou a atenção. Tivemos sim, no centro da cidade. A gente vai conversar agora ao vivo com a Franciele Tien sobre essa situação. Uma árvore caiu no centro da cidade, caiu sobre carros, é isso? Franciele, boa tarde. Oi, Fran. Boa tarde, Ivan. Boa tarde também, Fernanda. Isso mesmo, aqui na Avenida JK, em Cascavel, caiu uma árvore sobre um carro. E quem vai conversar mais conosco a respeito deste assunto é o Márcio Ribeiro, que é coordenador da Defesa Civil. Márcio, já amanhã começou com bastante movimento com essa queda de árvore aqui no centro de Cascavel. Exato. Essa chuva vai acumulando e vai provocando danos. Então, a Defesa Civil tem trabalhado desde as primeiras horas do dia, atendendo a população. Especificamente aqui na Avenida JK, então, essa árvore caiu e atingiu alguns veículos. A Prefeitura, assim que acionada, agiu rapidamente. O setor de podas, que fica na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, veio rapidamente e já realizou a ação mitigadora, que é cortar a árvore, liberar a via, enfim. O importante também é que quando ocorrer algum dano, alguma necessidade, tem que ligar para o município. Tem vários canais de comunicação, pode ligar para o bombeiro, o bombeiro aciona também nós do município. E aí a gente vem fazer o serviço. No caso, o pós-desastre, né? Que o desastre já tinha acontecido. Mas havia algum pedido da população para retirada dessa árvore antes? Ela apresentava algum risco que tivesse conhecimento da Defesa Civil? Da Defesa Civil não havia nenhuma solicitação para iniciar o corte dessas árvores. Importante dizer que as árvores têm uma legislação específica, ambiental, muito rigorosa, e então tem que ser montado um processo para o município fazer uma ação numa árvore, tem que ser montado um processo, e aí o órgão ambiental, florestal, vai autorizar. A Defesa Civil participa desse processo. Quando ela é acionada, ela faz a vistoria e faz a avaliação dela, dizendo se há inclinação, se há patologia, e aí a gente informa o órgão ambiental correspondente, se é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou o IAT, que representa o IBAMA. Não me recordo de cabeça de nenhuma árvore aqui próximo dessa universidade, se não teria lembrado. De qualquer maneira, tem que acionar a Defesa Civil. A primeira parte do processo é registrar um protocolo no município, é uma lei municipal para isso, que aí então o protocolo geral vai acionar a Defesa Civil, a Defesa Civil vai fazer um relatório e emitir para o órgão ambiental. Bom, e agora com o prejuízo tem que chamar a Prefeitura, acionar algum órgão? Agora o prejuízo dos proprietários desses veículos, eu não sei nem dizer, porque isso é uma parte jurídica, econômica, que não cabe a Defesa Civil opinar sobre isso. Nós opinamos com técnica somente naquilo que é o risco à vida. Obrigada, Marcinho. Bom, eu vou falar rapidinho aqui com o proprietário do veículo, seu nome? Alexandre. Alexandre, conta para nós, e agora, o que você vai fazer com esse veículo? Não, é exatamente como a filha comentou, eu compreendo, realmente não cabe a eles essa situação. O que a gente fica chateado é porque assim, eu tenho situações que eu acompanho solicitação de substituição, nem é retirada de árvores, protocolo já há alguns anos e não tem atendimento nenhum, infelizmente hoje, e isso nós estamos fazendo para prever futuros em outra região que a gente atua. E hoje eu acabei levando prejuízo justamente por esse, particularmente para mim, claro, talvez pela emoção do momento, esse descaso, que a gente observa que pelas raízes, nenhuma condição dessa árvore está de pé. E não acho, eu acho que a árvore realmente faz parte da nossa vida e ela traz benefícios, mas cabe a nós fazer a manutenção para que elas estejam provendo esses benefícios. Tá certo, muito obrigada, Alexandre. Bom, então essa situação, Ivan e Fernanda, dessa árvore que caiu aqui em Cascavel e atingiu esse veículo, eu volto com vocês aí no estúdio. A gente está vendo aí que a raiz está doente, né? E tem tantas outras árvores doentes aqui em Cascavel, mas o que nos chamou a atenção também foi o que disse o Alexandre, né? Que há vários pedidos de substituição de árvores que estão doentes aqui em Cascavel, mas até agora nada foi feito, então fica aí um pedido nosso ao vivo para a Secretaria de Meio Ambiente, para o IAT, para saber quais são os problemas em relação a esse assunto que nós estamos enfrentando aqui em Cascavel. Nós recebemos aí... Porque nós não tivemos assim um vento tão intenso hoje para promover a criada dessa árvore. E recebemos sempre muitas mensagens através do Xame Atarobá, de pessoas comunicando problemas com árvores, árvores antigas, requisitando a presença do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente por lá. E fica também o nosso contato aqui, 991-170028. Você pode então mandar a sua mensagem, se tiver um problema semelhante, manda aqui para a gente, para que a nossa equipe também possa ir até você. Porque a vida das pessoas também está em risco, né? Se tem uma árvore grande, velha, já doente ou morta na frente da sua casa, pode registrar e mandar para a gente, 991-170028, que a gente vai colocar o seu pedido de socorro em relação a isso no ar, ok? E você vai colocar o seu pedido de socorro em relação ao seu pedido de socorro em relação ao seu pedido de socorro.